Fala, meus amores! Começa agora o Carol News. Gregório do Vivier, há algumas semanas, coloca aí pra gente a tela mostrando bem ele, falou o quê? Que quem cai em Bitcoin, que Bitcoin é conto do vigário e que quem cai nisso aí quer ser malandro. Mais uma vez, né, aquelas pessoas que se dizem entender do Bitcoin opinam e infelizmente falta estudo. Pessoal, mas antes de começar esse vídeo, que eu tenho bastante coisa pra falar, a gente quer o quê? Que você aqui embaixo comente com a gente. Você já investe em Bitcoin? O que você acha do Bitcoin? E a gente vai sortear, já vai comentando aí, a gente já vai sortear aqui pra você uma garrafinha na live ao vivo do Instagram. Certo, menino de ouro? Eu quero! Comenta aí embaixo. Carol News, né, gente? Gregório, você precisa, meu amor, estudar um pouquinho e saber falar sobre Bitcoin. Porque uma coisa são as pirâmides, outra coisa é Bitcoin. Aliás, quanto eu tive de lucro em Bitcoin só esse ano, André? 120%. 120% e a gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo, no investing.com, pro Gregório, ver o quanto que o Bitcoin teve de valorização de janeiro até agora. A gente vai, se precisar, a gente ensina também, o Gregório não tem problema nenhum. Porque afinal de contas a gente tá aqui pra te ajudar, ajudar todos, né, e não é querendo falar mal, mas tem que entender do investimento pra poder falar melhor, certo? E aí, o que que deu a treta, né? A treta toda da internet foi porque Gregório parece que defende a maior pirâmide do Brasil, que se chama, eu vou até pegar o nome porque eu não conheço pirâmides, né? Que se chama a Previdência Social Brasileira. E o que seria isso, Catoche? Catoche é um tipo, uma espécie de investimento, onde os jovens pagam para os idosos que estão se aposentando, mas o grande problema é, e para os jovens receberem o dinheiro que eles ajudaram os idosos? Fica um pouco confuso, né, Catoche? Que que é isso? Fica um pouco estranho, que que é isso? E aí parece que o Gregório defende isso. Então, precisa entender, pirâmide é uma coisa, né? Unique Forex, investimento Bitcoin, Telex Free, e outra coisa é Bitcoin, que é um investimento que inclusive tá se provando como reserva de valor. E agora a gente veio explicar pra você, meu querido Gregório, as portas estão abertas pra você, do que se trata o Bitcoin? O que acontece? Nós temos moedas aí como euro, real, dólar, e Bitcoin também é uma moeda, mas é uma moeda inteiramente digital, o que se torna perfeito ainda, muito bom, porque na hora de fazer transações onlines é mais seguro, é anônimo, é rápido, porque eu sou investidor e eu posso falar com muita tranquilidade, e está sendo usado inclusive por bancos de fora, os bancos de fora já estão estudando o Bitcoin aí. Então precisa, a gente coloca na tela aí essas notícias, Catoche, que o Bitcoin já tá sendo estudado, inclusive viagens também já aceitam, né? Muitas viagens são pagas com Bitcoin, né? Então já se vê que é uma moeda muito comentada e grandes investidores estão comprando Bitcoin. O Bitcoin hoje tá valendo hoje, 57.997,98 centavos, põe na tela Catoche. Quando eu comprei, o Bitcoin estava na faixa de 23 mil, ou seja, que bela valorização esse ano. O que acontece, pessoal, é que os investidores precisam ter cuidado, porque o Bitcoin é uma renda variável também, então ele pode subir e descer assim como a Bolsa, né? Assim como as ações. O Bitcoin também exige estudo, e aí quem não estuda acaba falando bobeira, o que é normal, gente, a gente aqui não quer atacar ninguém, porque ninguém é obrigado a saber sobre o investimento, mas é importante que a gente tenha conhecimento e estude. E é por isso que a gente também fala de Bitcoin aqui pra vocês. O que acontece, meu amor? Muitos investidores já estão por dentro do Bitcoin, inclusive tem corretoras que tem fundos aí que são 100% ligados a criptomoedas. Inclusive a nossa corretora aqui que a gente investe, o mercado Bitcoin, já ganhou vários prêmios e tem mais clientes, inclusive, do que na própria Bolsa de Valores dos investidores. Então, gente, já é real, as pessoas já conhecem de fato o Bitcoin. Agora, o que acontece? Tem pessoas que compram o Bitcoin, deixam lá na corretora, se sentem seguras, comigo nunca sumiu o meu dinheiro, mas elas também podem, através de um pendrive, retirar o Bitcoin e colocar aí nas cool wallets, tá, gente? Que são as carteiras delas. Ele é negociado 24 horas do dia e, and, coloca assim, Catochi, and, todos os dias da semana. Então, uma da manhã, você tá lá na sua casa e quer comprar ou vender Bitcoin, tá funcionando, porque ele funciona 24 horas. Isso não tem nada a ver com pirâmides fraudulentas. A gente sempre fala aqui, o que a gente fala aqui no canal, Catochi? Vamos enumerar. Primeiro, estude o investimento. Segundo, vá com calma, com paciência, não coloque todo o seu dinheiro em Bitcoin, né, gente? E, infelizmente, tem muitos brasileiros que caem em pirâmide, sim. E o terceiro ponto, não tem rentabilidade garantida, tá, gente? Não tem como falar, ah, você vai ganhar 10% ao mês com Bitcoin. Isso é pirâmide. O Bitcoin, ele é inteiramente digital, sim, mas isso não significa que ele não seja feito de forma segura, tá, gente? Inclusive, a tecnologia, né, o blockchain, ele tem sido estudado para outros casos também. Então, embora seja digital, é considerado, sim, uma moeda. E aí vem aquela pergunta que muitos me fazem e eu sempre faço questão, meu amor, de deixar claro aqui para vocês. Onde eu invisto em Bitcoin? Eu invisto no mercado Bitcoin, pessoal, que inclusive eu vou abrir aqui a minha carteira através do Gorila, que é o aplicativo que eu uso, para mostrar para vocês como que está a minha carteira em relação aí a Bitcoin. E, através do mercado Bitcoin, você pode investir aí a partir de 50 reais, meu amor. Então, começa devagar, tranquilidade, segurança e paciência, tá? E não precisa ser um baita dinheirão como vocês imaginam. Os 50 reais o mercado Bitcoin você já começa a investir. Inclusive, vamos deixar na descrição do vídeo o link para você abrir a sua conta se você quer gratuitamente, digitalmente, no mercado Bitcoin. Vamos mostrar aqui, Catocha, um pouquinho esse, o detalhe aqui, o desfecho, né? E, Gregório, olha, nós estamos aqui, não estamos te atacando, mas a gente traz aqui fatos para que sejam avaliados, né? Você trouxe fatos e a gente também traz. Então, caso você queira uma conversa com a gente, tomar um café e conversar, eu estou aberta a isso e também acho que o mercado Bitcoin te receberá com todo amor e carinho para explicar melhor, viu? Vamos lá, eu vou abrir aqui o aplicativo que eu uso, Gorila, na tela, para mostrar para vocês um pouquinho aí como eu invisto, né? O quanto que eu tenho investido em Bitcoin e tudo mais. Então, pessoal, a gente abriu aqui a minha carteira no Gorila. Gente, eu invisto diversificadamente, então eu invisto em Bolsa aqui no Brasil, invisto no exterior. Então, eu vou mostrar para vocês, Bitcoin está aqui, amarelinho. Cliquei, eu tenho 6% do meu patrimônio, tá, gente? E eu quero mostrar para vocês, sempre diversifiquem a carteira. Eu sei que o Ibovespa está num momento mais delicado, mas a gente tem que sempre saber o risco que a gente está correndo de diversificar a carteira. Então, olha só, Bitcoin, coloca na tela para mostrar a rentabilidade. Eu nem coloquei aqui no benchmark do CDI, porque eu acho que nem compensa. Vamos comparar aqui com o Ibovespa, tá, gente? Olha o que acontece aqui, a gente tem uma tabela, isso aqui é fato verídico, tá, gente? Isso aqui não tem mentira, isso aqui é tudo verdade. A gente coloca aqui e olha só a rentabilidade. Essa linha mais escurinha aqui é o Ibovespa. Essa linha amarela é o nosso Bitcoin, tá? Então, olha aqui, vamos vir aqui até o dia de hoje. Hoje, dia 17 de nove de 2020, a gente mostra aqui para vocês. 116,23% contra o Ibovespa, que foi 49,93%. A gente está falando aqui para você não diversificar e não investir nas ações ou em outros lugares e até na renda fixa? De jeito nenhum, pessoal. Vocês podem ver aqui na minha carteira que eu tenho renda variável, eu tenho, inclusive, renda fixa que eu acho importante. Mas o caso aqui hoje, pessoal, era para mostrar a questão da criptomoeda e do Bitcoin, que é a única que eu invisto. A gente também vai deixar na descrição do vídeo o link para você baixar aí o aplicativo do Gorila, que você organiza melhor a sua carteira, meu amor, e vai te facilitar muito. E é gratuito e está aqui na descrição do vídeo. Tá bom, gente? Então, hoje a gente veio falar com você, Gregório Duvivier, no Carol News, mostrar para você um pouquinho sobre Bitcoin e mostrar a nossa carteira para você também. Tá bom? E ninguém aqui está falando que você protege pirâmides, tá? A gente só está falando que não é conto do vigário e que não é só malandro que quer entrar no Bitcoin. Afinal de contas, eu sou investidora e invisto em Bitcoin e não sou malandra. Tá bom? Um beijo para você, querido. Estamos de portas abertas. Pessoal do canal, um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil, investe com inteligência e segurança que dá certo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Conte comigo. E aí Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.